Salve rapaziada, voltando aí, estamos com 144 em ferro, 388 em madeira, tecido 318, certo? Vamos tentar dar uma reforma no nosso, uma melhoria, no nosso guerreiro do mar, né? Armadura, armadura, canhôs laterais, nós precisaríamos de presina, ó, canhôs laterais é bem interessante, né? 19 canhôs laterais, é, tá ligado, canhôs de perseguição, já tá no máximo. Cara, eu vou colocar aqui, canhôs laterais, precisaremos vender alguma carga para ver se completa aí, ó. Aparece o degrada, né? Não, agora é vender. Vamos vender todo o tecido. Açúcar. Vamos vender. Runt. Caraca, só açúcar e rum já deu bom, hein? Por isso que é bom ficar batalhando ali no alto mar, né, mano? Armadura, canhôs laterais, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar 19 canhôs agora. Tá lá, ficando de perseguição. Aumentar esse cremezinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho ... boas melhorias né? tan 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 disparo pesado a tripulação não se amarra quando eu faço melhorias no no nosso navio Opa, esse cara aí. Olá, Canway. Precisando desaparecer? Eles não virão mais atrás de ti. Ah. O que é isso aí? Porra, mas aí... Ah, vamos aceitar a missão dessa aqui. Sai daí, boneca. É só você andar pra frente, mano. Menos, menos. Tomar mais um forte agora. Estamos aonde, cara? Ah, tá, do outro lado. Vamos! Aposto, rapazes. Descende sobre joanetes. Metal pra caraca. Metal pra caraca. Essa tem que ser meio assim, ó. Opa, tá tendo guerra. Ah. O que tá atirando? Ah, nós estamos atirando ali, ó. Agora é. Atenção. Puxar e rabazes. Soltar velas, mestras. Ajustar as cordas com vontade, com vontade. Arrinar sobre joanetes e gaves. Elevar aos mastros e risar. E metais, mestras. Soltar velas e direitar curso. Soltar laterais. Partimos. Mais velas. Canção. Não, essa não. Boa. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Metal Lindo rapazes Agradeço Vamos agora batalhar um pouco, eu preciso de metal Devemos proceder com cuidado, estas águas são guardadas Eu sei Botamos 19 cães para quê? Para fazer paz? Não né Para fazer guerra né A pressão pode estar errada Navio de guerra inimigo se aproximando Pelo cortame a uma espuna Assim bateremos senhor Aí vem Fogo Olha caprão Mais velas inimigas senhor Fogo Ele é mais fraco ali caprão Estamos dando o melhor senhor Despara caprão vem ali Fogo Acerta os ali senhor Vai ser rotulado Fogo Ae Mo Yeah Diminui o vento Aliviar a nesta Amarrar o gelato O cara me atrapalhou Eu ia saquear o maluco Fogo Olha caprão Acerta o disparo Vem ali Estão na fila do interno Fogo 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 Recebemos dano aqui Fogo 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 Pronto para atirar senhor Não quero matar Não quero matar Não quero matar Fogo Fogo Lançamos os ganchos e abortamos senhor Sim Quero todo ouro e metal Não quero matar Doce Não quero matar Vem ali Esquecimento Não, 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 não. Tudo nossa, passei! Bom bordo! É o carregamento de um naufrágio, senhor! Pô, vou te falar! Vou tomar 3 mil, vi! Abobordo, senhor! Comboio, capitão! Pode valer a luta! Fogo! Só acerta o salmoura! No aguardo do sinal, capitão! Fogo! Acercaram-nos, senhor! Fogo! Levamos um tiro, capitão! Fogo! Ele é vulnerável ali, capitão! Fogo! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Fogo! Quase pronto, senhor! Estão atirando! Fogo! Fogo! Estão atirando! Fogo! 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 Ae! Ae! Yeah! Capitão, acerta a ferrovagem! Fogo! 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 Vossas orelhas são minhas, senhor! Vossas orelhas são minhas, senhor! Ensaiar velas, aliviai os mastros! Cascai-me, velocidade! Preparai-vos de soltar! Mais vela! Ator da vela! Soltar as velas! Abordar essa criança aqui... Puxai! Trai os fracos para... Puxai! 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 Para... Puxai! O que é isso? Não! Tem o outro ali do lado que eu vou pegar também Chavinho Escuna, espanhóis Parece estar sozinho, senhor Trazei-os para um peixe de aço Vamos! Vamos! Vou fazer mais uma Barcaçãozinha para a gente Como diz o ditado Uma maré calma Nunca fez um bom marido Colocai vento nas mescas Agora temos os materiais necessários Para deixar o navio mais forte Atua da vela Ele aguenta Firmes Aproveitemos essa rajada É, temos companhia ai Galera Metal Rim Disparo O que é isso? O que é isso? Deskeno Governo Onde há jaude Aproveite Toque Onde há jaude 21 Há na visão Aouvok Esse sorrisante Há na visão Jardim Espanho Onde tenho Fogo! O mordeiro serídea. No aguardo do sinal, capitão. Recarregar. Não errarei o próximo. Estamos prontos, senhor. Fogo! Indo. Eles estão expostos. Dispara, senhor. Aguardando ordem, senhor. Dê um tiro certeiro com nossos mordeiros. E aí, olha... Fogo! Ahê! Afrontando. Não deixe que ele nos abra o momento. Metal. A CIDADE NO BRASIL Pronto, seus inúteis. Mostraia a eles como é ser carvinceiro. Pronto, seus inúteis. Pronto, seus inúteis. Pronto, seus inúteis. Pronto, seus inúteis. hum madeira mano 105 de madeira vamos voltar vai ter guerra se essa canção vamos deixar ela se estragar um pouco vaga das grandes a este bordo vaga? que vaga? nossa olha a onda punhos de vela prontos pegai o vento maluco morreu seis nessa brincadeira dessa água que estado subias aos mastos arrear velas preparai-vos trazem tudo veja 6 tripulantes a escota principal rápido soltar todas e ajustar para o vento olha demônio d'água senhor recolher velas de estalho punhos de vela soltar as gáveas soltar e devagar senti disso a pressão pode estalhar onda perigo estou esperando puta merda mano soltar e pegai o vento nossa tudo está ali rapazes risar delas tirai-as do vento puxai com força rapazes recolhe-se porra olha caramba segura galera cuidado cuidado libertai as mestras preparai-vos e soltai as velas porra você está tendo tempestades pra caramba recolher todas e agora tomar aquele barco ali e agora é agora filhão fogo 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.